Salve Maria! No Santo do Dia de hoje, dia 2 de dezembro, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Santa Bibiana. Nos anos 360 da Era Cristã, Juliano, imperador de Roma, renegou a fé e iniciou uma feroz perseguição contra os cristãos, ficando conhecido como o Apóstata. Substituiu ele todos os cristãos que estavam em cargos civis por pagãos. Os líderes cristãos mais perseverantes eram humilhados, torturados e mortos. Também a família de Bibiana foi executada. Seu pai antes recebeu uma marca de escravo na testa e sua mãe foi decapitada. Sua irmã foi levada à prisão para ser violentada e morta, mas não abdicou da fé. Inicialmente, Bibiana foi levada para um prostíbulo, mas nem ela se deixou seduzir, nem os homens conseguiram forçá-la, pois apenas encostando nela sofriam surtos de loucura. Então, a transferiram para um asilo de loucos, onde, ao contrário, os doentes ficaram curados. Finalmente, a chicotearam até morrer. O corpo atirado a cães que atacavam ferozmente os cadáveres não foi tocado, permanecendo os animais à distância respeitosa, como que em reverência. Assim, os cristãos recolheram seus restos mortais e lhe deram sepultura próxima à de seus familiares. Mais tarde, foram transferidos para um túmulo no Monte Esquilino, em Roma. A devoção à Santa Bibiana e à sua família cresceu entre as comunidades cristãs, de forma que ela passou a ser invocada para interceder pelas doenças da cabeça, doenças mentais e epilepsia. O túmulo virou lugar de grande peregrinação. Ainda hoje, as perseguições políticas aos cristãos acontecem no mundo. No Ocidente, mais evidentes são as perseguições no âmbito cultural e dos costumes. Porém, as perseguições cruentas também ocorrem no Oriente. Mais do que nunca, é necessária a firmeza na fé para que em tempos conturbados não se afastem de Deus os seus filhos, sob a pressão de interesses mundanos e respeitos humanos. Peçamos hoje a intercessão de Santa Bibiana por todos nós. Oremos. Senhor, pedimos que por intercessão de Santa Bibiana aumenteis e sustenteis a nossa fé e coragem, de modo a nunca vos negar diante das dificuldades ou perseguições, para que, na fidelidade, possamos alcançar a vida eterna e não sermos devorados pelos enganos e as falsas promessas deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que pela intercessão de Santa Bibiana, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.